Olá alunos, eu vou passar, tudo bem? A gente volta a falar de inflação, mas agora não mais os tipos de inflação, as causas ou consequências da inflação. Agora nós vamos ver como a inflação se relaciona com uma outra variável macroeconômica muito importante, que é o desemprego. E isso, essa relação entre inflação de um lado e desemprego do outro, é observada através de uma curva que foi chamada de curva de Phillips. Então, o que é que mostra a curva de Phillips? A curva de Phillips mostra a relação que existe entre desemprego de um lado e inflação do outro. Se eu quero ter muito emprego, eu tenho que saber que eu vou ter muita inflação. Se eu quero ter um baixo nível de desemprego, aliás, se eu quero ter um baixo nível de desemprego, eu vou ter muita inflação. Se eu quero ter um baixo nível de inflação, eu vou ter um alto grau de desemprego. E aí, cabe ao governo definir aquilo que será a prioridade. Lembrando que não existe certo nem errado. Existe a estratégia que vai ser adotada por um determinado governo. Então, falar em curva de Phillips é falar na relação que existe entre desemprego de um lado e inflação do outro. É isso que a gente precisa compreender. Então, vejam só. Como é que eu observo isso graficamente? Simples. Vamos pensar que um determinado governo deseja ter um nível de desemprego, uma taxa de desemprego de 2% da população economicamente ativa. Para ter uma taxa de desemprego de 2%, esse governo vai permitir que exista ou vai permitir que exista, vai conviver com a taxa de inflação de 5% ao ano. De tal maneira que a gente se encontra nesse ponto A. Então, o que é que diz o ponto A? O ponto A diz que é para que eu tenha 2% de desemprego, eu tenho que conviver com 5% de inflação ao ano. Do outro lado, o que é que eu tenho? Se o governo, por alguma razão, quiser reduzir a taxa de inflação, por exemplo, para 3% ao ano, o governo vai, para que ele tenha essa taxa de inflação tão baixa, ele vai ter que permitir que a taxa de desemprego, ela evolua para 7%. Então, o que é que o Filipe se observou? Filipe se observou que existe um trade-off, que existe um processo de escolha entre inflação e desemprego, mas apenas no curto prazo. Então, eu tenho um problema de escolher entre inflação e desemprego, mas apenas no curto prazo. Por que no curto prazo? Por que não no longo prazo? Porque no longo prazo, quando eu falo em níveis de preço, eu posso ter diversos níveis de preços associados a um determinado nível de produção, que é o que nós chamamos de produção de pleno emprego. Então, quando se fala em relação inflação-desemprego, essa é uma relação de curto prazo, essa não é uma relação de longo prazo. Então, isso tem que estar bem definido na sua mente. E aí, a pergunta que a gente se faz é, de onde é que surge a relação entre inflação e desemprego? Eu já entendi que ela é uma relação negativa. Mas a pergunta que eu posso me fazer, ou que você pode se fazer, é de onde é que surge essa relação? E a gente vai dizer que essa relação vem da interação entre a curva de demanda agregada e a curva de oferta agregada. Porém, antes de ver de onde vem essa interação, eu queria mostrar a vocês uma coisa importante aqui. A relação entre inflação e desemprego faz com que os governantes tenham que se posicionar, indicando o que é mais importante para eles, se o controle da inflação, se a manutenção do emprego. Durante as eleições de 2014, o governo, o Aécio e a Dilma tiveram posições bem contrárias no que diz respeito à curva de Philips. Eu lembro que o Aécio falava muito da importância do controle de preços, então falava muito do item inflação, do controle de inflação, enquanto do outro lado, a Dilma falava muito sobre a questão da manutenção do emprego. Então, veja aqui, de um lado eu tenho contenção de inflação, do outro lado eu tenho manutenção do emprego. Existe alguma coisa que é certa? Existe algo que é, ah não, isso é certo, isso é errado? Não. O que existe é, o que é ou não prioridade para aquele governo. Para o governo Dilma, a prioridade era naquele momento a manutenção do emprego, para o governo Aécio era o controle de inflação, já que o Aécio era bem vinculado à filosofia do Fernando Henrique Cardoso, que trouxe o plano real, que foi aí o pai do plano real, o único plano no Brasil que conseguiu colocar a inflação nos trilhos, finalmente. Para entender de onde vem essa relação, agora sim, vamos analisar essa afirmação que está aqui. A curva de Philips, ela, a curva de Philips, mostra as combinações de inflação, aumento de preços e desemprego que surgem no curto prazo, à medida que deslocamentos na curva de demanda agregada movem a economia ao longo da oferta agregada de curto prazo. Como é que eu traduzo isso aqui? Como é que eu observo isso aqui? Vejam só, tudo surge sempre da interação, deixa eu arrumar isso aqui porque está super torto, da interação, não melhorou muito não, mas enfim, da interação entre demanda agregada e oferta agregada a curto prazo, onde eu tenho aqui a renda de equilíbrio da economia e eu tenho aqui o nível de preços da economia. E aí, sempre lembrando, é sempre bom reforçar a curva de demanda agregada, representa o equilíbrio simultâneo em dois mercados distintos, no mercado de bens e serviços, de um lado, e do outro no mercado monetário. Então, lembra que a curva de demanda agregada, ela tem origem no modelo ISLM, e do outro lado, a curva de oferta agregada de curto prazo, tem origem no mercado de fatores. Então, curva de oferta agregada, demanda por bens e serviços, aliás, demanda agregada vem do mercado de bens e serviços e do mercado monetário, oferta agregada vem do mercado de fatores. Feito isso, vamos ver de onde é que vem a curva de Philips, vamos fazer aqui mais um gráfico, vamos começar a entender de onde surge a curva de Philips. E aí, um adendo, se você nunca viu essa letrinha U, essa letrinha U é a letrinha que mede o desemprego, o de unemployment, de desemprego em inglês. E aí, o que eu preciso que você observe, deixa eu colocar aqui já uma OBS. A produção, lá na microeconomia, a quantidade produzida, vai ser uma função da quantidade de mercado, da quantidade de fatores de produção que eu tenho, dentre eles, a mão de obra. Então, quando eu falo do mercado de fatores, aliás, quando eu falo da função de produção, isso aqui de novo, apenas lembrando, é uma função de produção. Quando eu falo da função de produção, o que é que eu tenho, finalmente? Eu tenho que meu nível de produção depende da quantidade de mão de obra que eu tenho disponível na economia. E aí, o que é que eu posso considerar ainda, também? Eu vou considerar aqui, a quantidade de empregados, mais a quantidade de desempregados, equivale à minha população economicamente ativa. Esse é um dado, inclusive, utilizado pelo IBGE. Então, o que é população economicamente ativa? É a parte da minha força de trabalho. Força de trabalho é um conceito mais amplo, que inclui pessoas que estão em idade de trabalhar, segundo o IBGE, dos 10, sim, dos 10 anos, 14, dos 10 até os 60, aliás, a partir dos 10 anos, aí não tem limite superior de idade. Antigamente, é dos 10 até 65 anos. Mas a minha força de trabalho, então, é todo mundo. E quem é a minha população economicamente ativa? É desse todo mundo que está em idade de trabalhar, aqueles que estão ocupados, os empregados, isso aqui é a parte da população economicamente ativa que está ocupada, e os desempregados, o que são os desempregados? É a parte da população economicamente ativa que está desocupada. Ou seja, é aquela pessoa que tem interesse de trabalhar, mas não está trabalhando no momento, mas está procurando emprego. Então, o que é que eu vou considerar aqui? A minha produção depende do número de pessoas ocupadas. Mas eu posso dizer o contrário. Eu posso dizer que a minha produção depende do número de desempregados também. Porque quanto maior o número de empregados, maior a produção. Mas eu posso considerar que quanto maior a minha produção, menor o número de desempregados. Então, eu posso dizer que a minha função de produção, o meu Y, vai depender do meu número de desempregados. Quanto mais desempregados eu tenho, menor será a minha produção. Para ficar simples, vamos começar do ponto inicial. Está aqui o Y. Então, eu tenho o Y aqui. Então, eu tenho aqui o nível de preços. E esse nível de preços vai estar associado a um determinado nível de desemprego. Porque eu tenho aqui o nível, se eu tenho o nível de emprego, eu tenho o nível de desemprego também. Está super reto, né? Eu estava analisando aqui. E aí, finalmente, vamos pensar que houve um deslocamento da demanda agregada para a DA linha. Por alguma razão qualquer. Por exemplo, para essa ideia de DA para a DA linha, eu posso ter tido uma política fiscal expansionista ou uma política monetária expansionista. O governo pode ter feito alguma política intervencionista na economia. Então, para que eu saia desse movimento, eu posso ter tido uma política fiscal ou uma política monetária expansionista. Expansionista aqui, definido na lousa. Quando isso acontece, o que é que eu tenho? De primeira, eu posso observar que o nível de preços subiu. Então, eu tenho aqui um maior nível de preços. Está aqui na lousa. Associado a um nível maior de produção. Eu vou sair de Y e eu vou chegar em Y linha. Quando eu faço esse movimento de Y para Y linha, mercado de trabalho. Significa dizer que o aumento de Y vai levar a um aumento do número de contratações. E esse aumento do número de contratações leva a uma redução do desemprego. Está aqui definido na lousa. Ou seja, se eu tinha U, agora eu vou ter U linha. Onde U linha é menor do que U. E aí, quando eu faço isso, que eu junto aqui, eu tenho esse outro ponto de equilíbrio. E aí, é só unir. Quando eu faço a união desses pontos, eu tenho aqui a minha curva de Phillips. Então, de onde vem a curva de Phillips? A relação entre inflação e desemprego. A curva de Phillips vem do equilíbrio, do equilíbrio da economia, equilíbrio macroeconômico entre oferta agregada e demanda agregada, quando há movimentos na curva de demanda agregada. Seja para a direita, seja para a esquerda. Tanto faz. O que acontece, de fato, é que a minha curva vai ser de inclinação negativa. Isso está mostrado bem claramente na lousa. O que é que eu tenho para a curva de Phillips? Eu tenho algumas versões. Versões da curva de Phillips mais simplificada. E versões da curva de Phillips, a gente vai adicionando informações importantes. Então, a primeira versão é a versão simples, onde a inflação, pi, é a taxa de inflação, ela vai depender da diferença entre a taxa efetiva de inflação e a taxa natural de inflação. A taxa efetiva de desemprego e a taxa natural de desemprego. O que é a taxa natural de desemprego? É a taxa de desemprego friccional, que é aquele desemprego que existe quando eu estou saindo de uma vaga e já entrando na outra. É esse tempo que eu passo trocando de emprego. Em todas as economias do mundo, nós temos, não existe taxa de desemprego igual a zero. O que existe é uma taxa de desemprego próxima à taxa de desemprego natural. O que significa dizer que existirão pessoas desempregadas nos países. Isso é inevitável. Então, pi é igual a menos b, u menos un, onde b é a elasticidade da inflação em relação aos desvios da taxa de desemprego. Então, é o quanto a inflação aumenta, ou na verdade, o quanto a inflação diminui, tá aqui o bzinho, cada vez que eu vou alterando o desvio da taxa de desemprego. Veja que esse u menos un é o desvio da taxa de desemprego. Isso é o que está marcado ou definido aqui na lousa. Então, versão simples da nossa curva de Philips. Nós vamos ter pi, que é a inflação, dependendo apenas do desvio da taxa de desemprego. E aí, b mede essa elasticidade, tá aqui a nossa curva de Philips negativamente inclinada. E aí, nós temos que, se pi foi igual a zero, isso significa dizer que u é igual ao n. Então, inflação é igual a zero quando o desemprego efetivo é igual ao desemprego natural. Então, isso é uma consideração. Versão com expectativas adaptativas. O que é isso? O que é a expectativa adaptativa? É uma coisa que a gente vai começar a sofisticar a partir de agora. Em economia, principalmente em macroeconomia, existe um pontinho que a gente tem que considerar. Quando nós falamos em macroeconomia, nós estamos falando das variáveis efetivas, reais, as variáveis que acontecem. Mas nós também estamos falando daquelas variáveis esperadas. O que é que eu espero que vai acontecer com aquela variável? Como é que eu traduzo isso? Em economia, tão importante quanto aquilo que existe, é aquilo que eu espero. As expectativas dos agentes econômicos é muito importante para a macroeconomia. E aí existem dois tipos de expectativas. Primeiro tipo de expectativa é a expectativa adaptativa. O que é a expectativa adaptativa? É toda a minha formulação de futuro. As minhas expectativas são as minhas crenças para o futuro. Todas as minhas crenças para o futuro dependem necessariamente do que eu vivi no passado. Então veja aqui que a taxa de curva de Philips vai ser A minha inflação de hoje, ela dependerá não apenas do desvio da taxa de desemprego, mas também da minha inflação esperada. E essa inflação esperada depende necessariamente do meu passado. Normalmente nós vamos dizer que essa inflação esperada é um alfa da inflação do período anterior. Sendo que essa inflação normalmente ela é maior do que zero. E se ela é maior do que zero, a versão da curva de Philips com expectativas adaptativas normalmente é um deslocamento para a direita da curva de Philips da versão original, da versão simplificada. Então, falou-se em curva de Philips com expectativas adaptativas, o que é que eu tenho que perceber? Que a minha curva de Philips com expectativas adaptativas considera a minha inflação esperada. E essa minha inflação esperada, ela é basicamente algum fator da minha inflação do período anterior. Então, essa é uma nova formulação, é quando a gente torna o conhecimento sobre curva de Philips um pouco mais robusto, um pouco mais sofisticado. Finalmente, eu tenho a versão acelerada, essa versão da curva de Philips com expectativas adaptativas, também é conhecida como versão aceleracionista da curva de Philips. E aí, vejam só, que é que essa versão acelera a lista da curva de Philips média. Digamos que eu tenha π de setembro é igual a 0,8, que é o π de 8, menos B, digamos, menos B, U menos UN, que para mim é indiferente de qual valor isso aqui vai ter. O que acontece? Quando eu faço a inflação de 10, isso aqui se repete. Mas veja que a inflação de 10 vai ser a inflação de 9, que por sua vez vai depender de 0,8 da inflação de 8. Então, quando eu começo a colocar a inflação esperada no meu cálculo, quando isso começa a acontecer, eu começo a acelerar a minha curva de Philips, eu começo a acelerar a minha inflação. Então, por isso que a gente diz que quando se fala em curva de Philips com expectativas adaptativas, e as minhas expectativas de inflação são positivas, eu acelero a minha inflação. Então, isso é importante que você compreenda. Existe ainda um outro cálculo de curva de Philips, mas agora com choques de oferta. Veja que é semelhante. A curva de Philips na versão aceleracionista. Então, eu tenho aqui π, que é a inflação corrente, depende da inflação esperada e do desvio do desemprego, mais um ezinho, onde esse é, vou arrumar isso aqui, onde esse é, são os meus choques de oferta. E esses choques de oferta, eles fazem com que haja uma ampliação da inflação atual. Então, a minha inflação atual depende da minha inflação do mês passado, ou do que eu espero que vai ser inflação, e além disso, dos choques de oferta, que porventura eu possa sofrer também. Então, quando se falar em, quando a gente for falar em inflação, em curva de Philips, eu vou lembrar da versão simplificada, eu vou lembrar da versão com expectativas adaptativas, vou lembrar da versão com choques de ofertas, e eu tenho ainda as expectativas racionais. Qual é a diferença entre expectativa adaptativa e expectativa racional? Expectativa adaptativa só olha, só cria informações a partir do que aconteceu no passado. Então, a minha inflação projetada para o futuro, ela depende do que foi no passado. As expectativas racionais, além de absorver as informações do passado, para formar opiniões ou crenças para o futuro, ela pega as informações que estão no presente. Então, expectativas racionais, elas consideram as informações do passado, os valores do passado, mas trazem consigo as informações do presente. A teoria das expectativas racionais levanta a hipótese de que os agentes tendem, no longo prazo, a acertar as suas previsões, não incorrendo em erros do passado, porque os agentes, eles aprendem. As expectativas racionais, quando a gente não erra mais, quando a gente pega informação do presente para poder formular as crenças do futuro, só está associado ao longo prazo. E no longo prazo, a curva de Phillips é vertical, coincidente com a teoria clássica. Então, falar de curva de Phillips, quando eu falo em curva de Phillips com expectativas racionais, eu estou falando de uma curva de Phillips vertical, uma curva de Phillips no longo prazo, o que significa dizer que não existe relação entre desemprego e inflação no longo prazo. A relação entre desemprego e inflação só existe no curto prazo. Isso é a coisa mais importante que você precisa compreender. Então, vamos botar aqui mais um slide. Vamos falar sobre, vamos revisar, vamos compreender a curva de Phillips. Curva de Phillips, que é um assunto queridíssimo das bancas e nós vamos fazer questões sobre isso. Curva de Phillips mede a relação entre inflação e desemprego. E essa relação entre inflação e desemprego só acontece no curto prazo. A curva de Phillips ainda vai ter três versões. A versão simplificada. A versão com expectativas adaptativas. E finalmente a versão com choques. Essas versões aqui são versões que acontecem, que são utilizadas apenas no curto prazo. O que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai dar uma paradinha, porque a gente já está estourando o tempo. A gente volta só para fazer exercícios sobre a curva de Phillips na aula que vem. A gente vai dar uma paradinha por aqui, mas volta já já. A gente se encontra em breve. Até lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto